Runanabandha significa a memória física que você carrega dentro de você. Isso pode acontecer por causa da ligação de sangue. Isso também pode acontecer devido às relações sexuais, pois o corpo tem uma certa memória. Não é apropriado dizer memória genética. Runanabandha não é como os fatores genéticos que se transmitem de pai para filho. Não é nesse nível. Existe uma memória física que se lembra de onde você veio. Não necessariamente em termos do tom de pele, forma do nariz, como você é constituído, sua raça, nada disso. É só que, se você segurar a mão de alguém, você vai desenvolver o Runanabandha. É por isso que, na Índia, se você vier, as pessoas vão fazer assim. Elas não querem fazer isso. Nós vamos lhe amar assim. E existem muitas coisas. Eles não darão certas substâncias. Ninguém vai lhe dar sal ao receber sal de você. Se você tentar passar o sal, eles vão dizer, deixa ele aqui. Eles não querem pegar das suas mãos. As sementes de gergelim, eles não receberão de você. Certos tipos de terra, ninguém vai receber de você. Se você quiser dar terra para alguém, qualquer tipo de terra, há rituais onde se dá terra. Sempre você a mantém no chão. Eu vou pegar de lá. Nunca pegue das mãos de alguém, porque você vai desenvolver Runanabandha. Porque a cultura está constantemente consciente sobre o não construir amarras. Para manter as amarras da vida na medida mínima, apenas até a extensão em que é necessário. Porque você está trabalhando em direção à sua libertação. Por causa disso, essa consciência e essas sensibilidades se tornaram presentes. Então, o corpo se lembra qualquer tipo de intimidade. Não só com outro corpo físico. Qualquer tipo de intimidade. Mesmo com qualquer substância física. Ele se lembra. Certos tipos de substâncias são mais capazes de fazer isso. Outras são menos. Então, por isso, nós aqui no templo estamos fazendo Kleishanashana. Alguém já passou por isso? A limpeza de fogo. Isto é, se você não estiver se limpando com o banho normal. Nós vamos queimar você. Então, Kleishanashana é uma maneira de queimar vários tipos de memórias físicas que captamos. Não necessariamente por causa de relacionamentos. Apenas por contato. Apenas por entrar em contato com uma variedade de coisas. Pessoas. Pessoas. Situações. Atmosferas. É de tantas coisas que esse corpo pega memória. A memória física, depois de certo ponto que você capta, causará um certo nível de confusão. Confusão. Confusão, não aqui. Esta confusão é uma coisa diferente. Isso é algo que você adquiriu. Mas uma confusão física. Se o corpo está confuso, ele não pode se sentir confortável. É. Muitos de vocês já notaram isso. Certos dias, seu corpo parece estar confuso. Você já percebeu isso? Onde quer que você se sente de alguma maneira, outro dia você se senta... Então, nós criamos vários sistemas para limpar. Uma é a limpeza de fogo. Limpeza de ar. De verdade. E, é claro, a limpeza de água todos os dias. Quando... Você sabe, quando eu estava em um período, quando eu estava fazendo muito sadhana, eu tomava entre cinco a sete banhos por dia. Porque o seu sistema se torna tão sensível, você senta nessa almofada, agora você está consciente do que esta almofada está fazendo a você. Então, você quer se lavar. Pelo menos deixar a água correr sobre seu corpo. Cinco a sete dias. Sete vezes por dia. Isto não é calculado. Eu devo fazer isso cinco vezes ou sete vezes. Sempre que você sentir vontade. A maioria dos yogis tomam banho pelo menos duas vezes por dia, no mínimo. Normalmente, é um mergulho no rio. Pelo menos uma vez, você mergulha em água corrente, para que estejam lavados e limpos. E, durante o deslocamento do hemisfério sul para o hemisfério norte, que é agora, e novamente de norte a sul em junho, julho, Nesses tempos, os ventos são fortes no país tropical. Ou pelo menos na Índia. No subcontinente indiano, os ventos são fortes. Então, existem processos simples, onde você deve ir e ficar em pé ao vento, para que possa tomar um banho de vento. Um banho de ar propriamente. Você vai ver que fará maravilhas a você. Você tenta isso. Quando tiver uma brisa forte, basta usar algo solto e simplesmente fique em pé ali por meia hora, consciente disso, com os olhos fechados, tanto desse lado como nas costas. Você terá brisa suficiente fluindo sobre você. Você volta para sua casa e você se sente como? Muito mais leve e melhor. Você não sabe isso, provavelmente. Todos os sannyases, todos os sadhus e sannyases usam sempre barro muito bem peneirado, terra vermelha para colorir suas roupas. É. Todo o ashram é pintado assim, porque é apenas uma terra que usamos, ok? Ok. Terra com uma certa cola que fica como tinta. E todos os edifícios no ashram foram pintados assim. E todos os sadhus e sannyases, aqueles que estão no caminho espiritual, lavam suas roupas com terra vermelha, terra peneirada. Com isso eles lavam. Então, é por isso essa cor. É assim que ela surge. Então, ou você deve lavar separadamente, ou cada vez você deve revesti-la com um pouco de barro, para que o Hunanabanda, o único Hunanabanda que você mantém é com a terra, não com as pessoas ao seu redor, não com coisas ao seu redor, apenas com o planeta. Isso tudo bem. Porque se você usar roupas... Porque a palavra barro aqui é usada de forma diferente. Se você usar roupas barreadas... Não, não é assim. Submergida em terra vermelha. Se você usar essas roupas, de alguma forma, é um lembrete para o corpo, sobre de onde ele vem e para onde ele vai. Então, aqueles que estão no caminho espiritual sempre usam roupas que foram submergidas em terra vermelha peneirada. Você não vai ver, não parece, mas na verdade, a própria cor, na verdade, são roupas brancas, transformadas em cor de barro, porque foram constantemente lavadas com terra peneirada. Então, lavar Hunanabanda é... Uma forma de fazer isso é você tomar um banho de lama. Então, existencialmente, quando a memória física se sobrepõe sobre si mesma, ela vai causar uma confusão no nível físico, que irá trazer um certo nível de desconforto, falta de exuberância, falta de envolvimento com tudo, que você se torna um veterano. Quando você está vivendo, você deve se tornar um veterano da vida depois que ela terminar. Antes de terminar, você não deve se tornar um veterano, não é? Mas isso vai acontecer com você. Isso significa que, de alguma forma, pela sobreposição de memória, você se torna menos vivo com tudo em sua volta. É isso que nos preocupa, que você se torne menos vivo. Música